E aí galera beleza Luiz Felipe que interessa no próximo vídeo e dessa vez eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo de Minecraft sim é o primeiro vídeo do canal de Minecraft e eu vou tá começando aqui uma série nova machina assim gente eu tô mais grande desculpa tá e esse mapa foi completamente criado para essa série a cada episódio é uma aventura nova muito legal essa série ela foi baseado nada mais nada menos do que o Dr. Wu aqui está a tarde se vocês não quem assiste sabe que o que é tarde a tarde a mais no tempo dele que é maior por dentro do que por fora eu vou tá mostrando aqui no começo do vídeo só o mapa tá bom ali é outra pode estar atendendo com o tritão deixe de lado que não vai aparecer muito e aqui tá gente eu vou tá adaptando eu vou falar aqui com vocês peraí que eu pertenço 5 eu vou tá adaptando esse mapa é a série para um só participante porque no lá no Dr. Wu ele tem a parceira dele sabe é que não tem como fazer tá bom então vai ter só um eu tô jogando no criativo aqui mas ele vai ser lá por dentro é assim e como um no desenho lá na série é maior por dentro e por fora é pequenininha tarde não tinha como fazer isso então o que que eu fiz eu fiz um segundo andar embaixo que hoje ele viagem tá bom gente aqui é o lugar onde ele viagem e tal muito legal e esses vídeos é como se ele guardasse coisas lá dentro entendeu gente eu vou chegar a ver e gente é essa aqui é o mapa do Dr. Reza que vai ter todos os episódios vai começar aqui que é como se fosse o planeta dele eu adaptei algumas coisas como no não sei não tem planeta dele né aqui eu fiz o planeta dele e tal com a cátula do tempo tá mas gente eu fiz aqui a raiva de fim da sônica que ele tem tal não vai soltar nada mais dá para fazer a gente não é algumas coisas duas magias ali é um barco tá gente que tá construindo talvez tinha como encaixar na série tá bom e vai ter alguma pegada que eu vou acabar usando esse barco aqui tá bom e eu peço eu usei esse mapa customizado é a versão 1.8 então agora vamos lá para o vídeo né gente então foi isso que eu vou te inscrever no canal que coisa chata esse mundo não aguento mais todo dia fazer isso não é mesmo eu vou sentar estamos os únicos aqui desde que todos morreram esse lugar ficou triste sem nada mas tem um planeta que nós podemos ir a terra nós agora vamos tarde viajar no tempo para a terra no futuro o que você acha sim é muito boa ideia eu sei nós iremos para lá só sobrou um barco além de você agora nós viajaremos no tempo e vamos direto para lá eu tenho uma espada aqui deixa eu achar eu acho que eu tenho sim eu tenho uma espada vou levar a casa alguma coisa acontecer agora vamos lá tarde vamos viajar no tempo hahaha então vamos arrumar o monitor eu só apertar essa frequência ai nossa que viagem longa cheguei haha consegui vou procurar meu amigo a cabeça de buliver chave de fenda sônica pode ser perigoso lá fora ai 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 a terra é minhaite a terra é bonita não é minha de sua Woodley poderia ter vindo pra aqui antes não é mesmo fica aqui como assim você não se camufla de montanha droga esta quebrada Vou ver a cabeça de Bolívar. Ai, ai. Vamos lá. Ai. Que que é aquilo? Guardiões? Esses guardiões de ferro são que destruam o meu planeta. Eu não posso atacar. Eu vou tentar passar desapercebido. Ali está ele. A cabeça de Bolívar. Vamos. Corre, corre, corre. Eu preciso chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ótimo, agora que eu desapego e eles não estão me vendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Cheguei, senhor. A cabeça de Bolívar. Quem é você? Eu sou o doutor. E você, quem é? A companheira dele, doutor. Cabeça de Bolívar. Você está bem? Sim, eu estou muito bem. Quem é aqueles lá fora? São guardiões. Eles me ameaçam. Polícias estão lá. E você não pode fazer nada? Não, essas são minhas últimas forças. As caixas azul e vermelhas. Nossa, a caixa de olava e a de água. Sim. Essas são minhas últimas forças. Abra aquele baú e você verá o que eles fizeram. Sim, eu vou abrir. O diário de Bubu. Sim, o diário de meu irmão. Seu irmão? Sim, ele foi eu para ele. E ela, quem é? Era a mulher do meu irmão. Ela veio junto comigo para cá. Tá, eu vou ler. Diário de Bubu. Dia 1. Não dá mais para aguentar nesse buraco. Hoje é o dia. Eu sairei daqui. Mas, por que dia 1 está tudo junto? É que nem era meio burinho, sabe? Ah, buraco hoje. De roga? Não! É agora! Ah, me arrependi. De sair daquele buraco. A cabeça de Buliver estava certa. Agora estou preso. Preso sem S? Sem Cedilha? Ai, meu Deus. Em uma montanha. Ah, não. Ah, não. Eles chegaram. Mas eu não posso fazer nada. Eles vão me matar. Socorro. Nossa. Esse é o diário do seu irmão? Sim. Eu consegui pegar antes de vir para cá. Ah, eu vou guardar dentro do baú. Você está armado? Sim. Você precisa ir para um lugar? Para onde? Para um buraco. Lá você estará seguro. Não. Eu vou enfrentar os guardiões e libertar esse planeta. Não, você não pode. Por que não? Porque eles vão te matar. Eles não destruíram o seu planeta. Sim. Mas eu vou enfrentá-los. Eu vou conseguir. Com a minha chave de fenda sonha. Eles não estão me vendo. Eu estou invisível para eles. Ah, isso não é bom. Não. Nem te conseguiram com amor. Você é a nossa única esperança. Tudo bem. E você? Pode me ajudar? Não. Então tudo bem. Primeiramente, eu irei ver como estão eles. Depois, eu irei matar os guardiões. Que estão aqui assolando o seu mundo também. Sim, eles estão aqui. E não irei ir embora. Tudo bem. Então, cabeça de Bolívar. Assim que a gente saiamos daqui, você terá um lugar no meu mundo. Tudo bem? Já que nós dois não somos nada normais. Sim, tudo bem. E ela vem para onde? Juntos com os outros livres nesse mundo. Não, não vem. Estão lá. Mas a gente vai conseguir, por favor, fazer a nossa única esperança. Tudo bem. Adeus. Ah. É agora. Ou nunca. Eles estão lá. Eu vou atacá-los. Ah. E bem que eu estou invisível para eles. Eu vou matar todos. Toma. 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 Matei um. Ah. Estão ferro. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aí, guardiões. Toma. 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 Eles estão atacando o Stein. Deve ser algum plano. Já sei. Eu vou usar a própria arma contra eles. Isso. Vamos por aqui. Isso em algum lugar. E agora eu vou por essa... Cada um que morreu, eu vou por isso. Quem é o próximo? São muitos. Toma. Toma. Foge, foge. Eu preciso ver como eles estão. Eu vou terminar de matar eles. Vamos lá. Nossa. O que é isso? Então, o buraco que estava no meu diário é esse. Ah, troca. Machuquei. Eu vou ali naquela ponte. É meio arriscado, mas eu não tenho outra escolha. Calma, 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 calma. Olha só, eles estão ali todos. Toda uma população. Nossa. Eu vou vir salvar vocês. Eu prometo. Eu prometo. Por que eles não me respondam? Estranho. Eu vou terminar com os guardiões. Por que eles estão me atacando? Estranho. Isso é muito estranho. Eu vou subir para cá. Tem um filho. Venha, criatura. Chegou o seu filho. Toma, toma. Me deixou mais forte. Eles não estão me vendo. Somente levando dano. Como se morreram instantaneamente. Por isso nenhum estou estranhando. Os dois últimos. A espécie. Que roiva deles. Ainda tem vários. Existem somente alguns. Mas depois que eu liberto esse lugar. Nenhum mais poderá vir. Onde o doutor está. Nenhum vem mais. Toma. Vocês irão o próximo. E os ferros de vocês serão guardados nas tardes. Toma isso que vocês querem. As tardes. Então vocês vão ter ela. Só que de uma outra forma. Toma. Acabou todos. Acabou todos. Eu preciso contar isso para a cabeça de Bully. Vamos lá. Cabeça de Bully. Consegui. Consegui. Matei todos eles. O lugar está livre. Só um pequeno problema. Como eu tirarei eles de lá. Daquele buraco que é muito fundo. Usando água. Tudo bem. Eu usarei a água. Para tirá-los de lá. Mas eu prometo para você. Você não vai morrer. Tudo bem. Você não vai morrer. Então. Agora. Vamos. Eu vou. Usar a água que o senhor. Então. Falou. Vamos usá-la. Tudo bem. Senhor. Cabeça de Bully. Agora eu libertarei eles com essa água. Eu irei lá. Tudo bem. Vamos. Não. E eles. Por favor. Sim. Agora é só tirar eles de dentro do buraco. Eu vou abrir. E vamos lá. Porco. Não precisava arrotar. Ali estão eles. Desse buraco. Todos dependem de mim. Eu tenho que ter muito cuidado. Para não cair lá dentro também. Então. Vamos. Jugar a água daquela ponte. A água vai descer. E aí. Sobe. Da dama. É o único jeito. Droga. Ah não. Droga. Droga. Estou preso aqui agora. E eu não posso me teletransportar. A chave de feda sônica está fraca lá. Eu tenho que recarregar ela. Licença. Licença. Rápido. Saiu da frente. Acertei ali. Eu preciso de mais água. Saiu da frente. Saiu da frente. Imediatamente. Cuidado. Vocês tem que ter cuidado. Eu tenho que salvar vocês. Calma. É a minha missão. Onde eu tenho que ir? Para lá. Ah troca. Me perdi aqui. Eu tenho que salvar vocês. Eu tenho que salvar vocês. Eu tenho que ir de todos. Achei. Vamos lá. Eu só preciso dar uma nada de... Droga. Porque eu fico aí aqui dentro. Onde sou? Estamos só despedindo aqui. Eu consigo. Não é assim. Não é assim. Não. Me dá. Me dá. Calma. Os senhores vão voltar para a terra de vocês. Calma. Calma. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eles estarão livres agora. Vocês estão livres. Subam. Saiam daí. E aí Ah! Não, meu! Uar! É isso aqui Eu... Eu tenho que começar a dar um... 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 Ah! Ah! Eles estão livres agora, eles saem se eles quiserem Eu preciso voltar pra cabeça de Bolivar Ah! Vamos lá! Vamos, eu preciso chegar lá Droga! Ali está! Ah! Vamos lá, eu preciso chegar lá mais rápido Ah! Isso não está funcionando muito bem! Vamos lá, eu vou conseguir Ah! Funciona! Ah! Então funciona... E agora o que eu faço? Ah! Mas pelo menos eu ainda tenho uma tarde Ah! 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 A cabeça de Bolivar Eu consegui! Ah! Eles estão soltos agora Eles podem ir por aonde eles quiserem Eles não estão mais condenados Sim, eu só preciso de uma ajuda de você para carregar a minha chave de fegasônica Ah! 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 E carregou! Tô obrigado! Tô obrigado! Tá forte novamente Cabeça de Bolivar Como eu tinha prometido Você não ficará preso aqui nesse quadrado aí sem poder fazer nada Você virá comigo Você virá comigo Para a minha nave Venha! Vamos comigo! Vem comigo! Ah! Vamos! Você está livre Eu e o cab... Eu e o senhor E a cabeça de Bolivar Vamos para a minha nave Sim, nós vamos para a nave dele E não usei mais você Peguei em paz A um e o do marido E se livre E desse outro Que você leva na consciência Vá agora Calma Você estará livre Não precisa mais ficar nessa cúpula Já está Venha, saia Paulo Doutor Eu preciso falar uma coisa para você O que? É uma coisa que o meu marido mandou dizer se eu te achasse algum dia O que? Você não está sozinho O que você quer dizer? Nada Vá para só isso que ele mandou te dizer Tudo bem, você está livre agora Saia daí Saia daí Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Eu vou soltar ela Vai logo Eu preciso de outros ingênios da minha espécie Estou indo, senhora Vamos lá Saia Seja livre Seja livre Ela está livre agora Até mais Se vemos em breve Tchau Cabeça de burro Adeus, meu amor Me dá um beijo Beijinho Tchau Tchau Para onde nós vamos? Para a tarde Então vamos Me leve para o seu muro, por favor Sim, para lá que eu irei te levar Ah! Então Passageiro a bordo Tardes Cheguei Não somos somente nós dois agora Temos a cabeça de buliver conosco Fique aqui Tiremos viajar Será uma viagem longa Até mais Ah! Ah! Cabeça de buliver, você está bem? Sim Sim, eu estou Por que sua voz mudou de repente? Não mudou não É que você se confundiu Eu vi o errado e mudou Tudo bem Então Você está bem? Já podemos continuar? Sim Olha Eu achei lá embaixo Um corpo para você Você não será mais a cabeça de buliver Sim, obrigado Me pegue por favor Sim, vamos conhecer lá fora Claro que sim, né? Vamos lá Cabeça de buliver, cadê você? Ah, aqui está você, né? Esse é o meu mundo Que legal, onde é minha casa? Aqui tem desse cercado Não acredito Sim Sim, cabeça de buliver Aquela é sua casa Nós vamos chegar lá já Sério? Sim Aqui no meu mundo tem uma coisa que eu posso fazer Sabe o que que é? O que? Voar Como assim? Voar Simplesmente voar com a brisa e leva Viu só? Aquele barco é sua nova casa, cabeça de buliver Flério Flério Que legal Agora Eu colocarei seu corpo aqui E tudo estará certo Tudo bem? Tudo Então aqui é seu novo lar, não é mesmo? Sim, lógico, né? Se você está falando, eu estou falando assim, né? Então, cabeça de buliver Fique aqui Em paz Tudo bem? Tudo me mandou para o meu corpo Ficou direitinho no seu corpo, senhor Cabeça de buliver Ó, você pode sair daqui e ir para ali, tudo bem? Sim Ótimo Muito obrigado pela ajuda Agora eu volto viver no meu mundo sozinho, né? Sim Você pelo menos me fará companhia Então agora Até logo Tchau Essa foi uma longa aventura minha e sua, não é mesmo? Sim, tchau!